Bom, esse vídeo é para mostrar a vocês o traçado que eu utilizei na confecção da calça social masculina. Mas antes de falar no traçado, eu preciso apresentar o instrumental aqui que a gente utiliza. Eu acredito que muitos de vocês já tenham familiaridade com esses itens, mas eu vou apresentar um por um e mostrar as diferenças, enfim, o que é importante a gente se atentar na hora de escolher esses itens aqui de modelagem, ok? Bom, o primeiro item que eu preciso apresentar é o esquadro, né? Sem um bom esquadro a gente não consegue desenvolver nenhuma modelagem. E aí eu tenho esse esquadro comum, né? O esquadro da DZTEC com um ângulo aqui de 90 graus que me interessa. Esse ângulo aqui, ele tem que ser perfeito. Tanto esse ângulo, ele é importante, quanto esse ângulo aqui de 45, né? Esse ângulo aqui é importante na marcação de viés. Então, ele também nos ajuda muito. Eu tenho essa régua com essas linhas, né? Que também me indicam aqui, ó. Eu tenho aqui o ângulo reto e eu tenho também o ângulo de 45 graus. Essa régua é excelente porque ela é toda milimetrada, então pra marcar a costura também ela auxilia bastante. Eu tenho aqui também um esquadro de alfaiate, que um lado aqui ela me forma os centímetros, do outro lado ela me forma já as divisões, né? A metade, quatro, a medida de um quarto, dois terços, três terços, né? Então eu tenho essa régua que também é bastante útil porque ela também me traz já os resultados. Tem essa régua aqui também, né? Outra régua que é muito boa porque ela também traz, né? As linhas que me orientam aqui na hora de marcar a costura, ela traz aqui o ângulo reto, as linhas, né? De 45 graus. Então essa régua também, ela é bem bacana, tá? Além dessas aqui, a gente tem a régua curva alfaiate. Eu tenho aqui duas opções, que é essa curva no material leitoso, né? Esse aqui que é o mais comum da gente encontrar no mercado, e essa régua em acrílico transparente, né? Essa eu encomendei, eu fiz com o pessoal daqui de Belo Horizonte, que trabalha com artesanato, enfim. E aí eu consegui essa régua, né? Nesse material transparente, no acrílico transparente, né? Eu gosto muito da transparência porque eu consigo perceber o desenho, né? Que eu tô fazendo, enfim, na hora de posicionar uma curva, ajuda muito. E eu tenho também essa curva francesa. O mais importante aqui pra mim, realmente são essas duas, né? Um ângulo, um esquadro com um bom ângulo aqui, de 90 graus, e uma régua curva. Ok? Das réguas. É isso. Agora do material, né? Do instrumental aqui, pra modelagem. Então eu tenho aqui uma lapiseira, gosto muito dessa lapiseira 09, 0.9, né? Porque eu tenho um traçado único, do início ao fim, né? Da minha modelagem. Não tendo lapiseira, pode ser um lápis comum, só evitem um grafite muito macio, tipo 6B, 8B, enfim, porque aí a linha começa com uma espessura e finaliza com outra, né? E essas diferenças acabam influenciando, né? Nas medidas, enfim, nos valores que a gente lança aí durante o traçado. Então, lapiseira ou lápis, uma borracha comum, uma tesoura de papel, tá? É importante a gente ter esse cuidado de utilizar uma tesoura apenas pra corte de papel e uma tesoura pra corte de tecido, né? A gente não pode nunca misturar essas tesouras, ok? Vazador. E aí eu tenho essa peça aqui, tá? Esse vazador, ele é importante pra gente perfurar o molde em alguns pontos. Tá? Então, durante aí o traçado, vocês vão perceber que a gente vai utilizar essa peça. Não tendo esse vazador, exatamente esse que eu tô mostrando, vocês podem utilizar um prego, um prego comum, faz a mesma função. Então, o alfinete também é uma possibilidade, só que o alfinete eu tenho que esgaçar mais o papel, né? Pra eu conseguir fazer um furo suficiente pra eu marcar com a lapiseira ou mesmo com giz. Tá? Então, esse é o vazador. Eu tenho um alicate, né? Um alicate picotador. Então, esse alicate é pra marcar os piques de costura. Na ausência desse alicate, a gente utiliza a tesoura mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Só ter o cuidado de não exceder, não fazer um pique muito gigante, né? No momento da modelagem. Carretilha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou indicar que vocês busquem uma carretilha com esse espaçamento aqui, ó. Tá? Entre as esporas aqui, entre as garrinhas. Tá? Por que que eu preciso de uma carretilha como essa e não como essa daqui que é a mais comum que a gente encontra no mercado, né? A gente encontra as duas. Essa com um pouco mais de dificuldade. Essa daqui, realmente, a gente encontra em todo armarinho, em toda casa de aviamento. Eu vou utilizar a carretilha somente na modelagem. Eu não vou utilizar essa carretilha no tecido, muito menos o carbono de tecido. Então, o que que acontece? Tem pontos da modelagem que eu passo várias vezes essa carretilha. E se eu utilizo essa carretilha que é mais fechada, ele acaba, por vezes, danificando o meu molde. Até rasga. Então, esse tipo aqui de roseta aqui, esse tipo de espora, né? Da minha carretilha, ele danifica menos o meu molde. Tá? Então, eu recomendo que vocês busquem uma carretilha exatamente como essa aqui que eu vou utilizar durante o traçado. E, por fim, a fita métrica. Tá? E aí, eu recomendo também que vocês busquem uma fita que traga essa numeração aqui em paralelo. Né? No momento que a gente tá traçando o molde, ele otimiza o nosso tempo, porque ele já nos informa as metades. Vejam só, esse número, essa escala aqui menor, representa a metade do valor. Então, por exemplo, se eu tô trabalhando com uma cintura 76 e eu quero descobrir um quarto dessa medida. Então, pra eu descobrir o valor de um quarto, eu divido 76 duas vezes. Né? Então, metade de 76, quanto é? 38. Aí, eu volto lá, corro lá na medida do 38 pra dividir mais uma vez. Quanto que é a metade de 38? 19. Então, vejam, é muito mais prático. Né? Eu evito ter que ficar consultando a calculadora o tempo todo. Né? Eu já tenho a informação aqui na fita. É muito mais fácil pra gente ler corretamente a fita métrica, né? E tirar proveito dessas marcações que ela traz aqui pra gente. Bom, com o material apresentado, a gente vai partir agora pro traçado, começando pelas medidas necessárias, né? As medidas que a gente vai utilizar no traçado dessa calça. Então, vamos lá.